oi gente tudo bem com vocês espero muito muito que sim gente começando mais um vídeo aqui pra vocês hoje o vídeo vai ser de compras do mês depois a gente tá pegando e aí gente vou gravar aqui pra vocês o que eu consegui tá bom? espero muito que vocês gostem já deixa um like aqui, se inscreve aqui no canal ativa o sininho também gente pra toda vez que eu postar um vídeo novo e o youtube notificar vocês tá bom? fica até o final do vídeo que eu vou mostrar o valor total bora lá então gente eu vim aqui mostrar pra vocês essas comprinhas aqui que eu fiz no Lidl no supermercado Lidl porque tem coisa gente que eu não compro tudo, tudo no continente eu compro, tipo assim tem coisas específicas que eu só compro no Lidl e no continente eu vou fazer a compra grande, sabe? e aí eu vou gravar tudinho lá pra vocês mas como hoje eu já fui lá no Lidl aí eu resolvi gravar pra vocês aqui pra incluir no vídeo pra vocês verem tudo que a gente comprou direitinho tá bom? aí aqui gente aí aqui gente no Lidl eu comprei esse desodorante rolou, tá vendo? essa marca aqui gente diz que é muito boa e aí anti-manchas e tal tava baratinho eu comprei um compramos também gente esse creme aqui ó pra passar a noite no rosto tá vendo? cuidado anti-envelhecimento mais ácido hialurônico creme de noite aí eu vou testar esse aqui se for bom realmente aí eu vou comprar os outros produtos tipo dos olhos tem vários depois eu mostro pra vocês inclusive mas olha que lindo gente olha que lindinho é de vidro então eu achei super lindo e top e aí eu vou experimentar pra ver se presta produto né gente não basta ser lindo compramos pão também de forma integral eu gosto muito desse pão integral do Lidl gente porque ele é 1,8 eu acho o valor e ele é grande tá vendo? o pacote ó e é muito bom aí eu comprei 2 já pra deixar aqui comprei um chuchu olha só que lindo comprei um só mesmo pra uma refeição comprei ovos eu gosto de comprar ovos no Lidl também gente aí como é mais tranquilo pra ir aí eu fui comprar os ovos lá que eu tenho 12 tem quase uma 12 ali aí eu comprei mais um pra inteirar comprei o meu caputino né gente que eu sou apaixonada e esse do Lidl é muito bom é leite gente a gente tá experimentando algum sabe pra tirar o leite de vaca aí eu comprei esse de aveia que é muito muito bom só que pesquisando na internet gente eu tava vendo que o de soja é mais saudável aí eu comprei 2 de soja esse mês e 2 de aveia pra ver qual o de aveia eu já tomei é maravilhoso eu amo já fiz bolo então é super aprovado agora o de soja eu comprei pra experimentar vamos ver né gente aqui eu comprei minha cebolinha gente isso aqui é uma cebolinha tá vendo que ela é seca gente fica perfeito na comida perfeita vocês não tem noção não estraga nem nada e fica muito com sabor de cebolinha fresca realmente aqui comprei um óleo de girassol pra fazer receitinhas um guaraná gente que eu sou louca com guaraná eu amo comprei também esse detergente gente que tava muito barato tipo assim ó um litro e meio de produto por um euro e nove aí eu comprei ele é muito muito bom e comprei cenoura gente que eu vi lá porque não tava num valor bom olha um quilo de cenoura por um euro eu prefiro gente as cenouras assim tá vendo menorzinhas porque aí eu faço suco faço bolo faço tudo e é isso gente essas aqui foram as comprinhas lá do Lidl e do Continente a gente vai fazer amanhã e aí eu mostro pra vocês lá também tá bom olha só gente essa aqui é a notinha olha só de tudo deu 23,50 total de todas as coisas que a gente comprou aqui o mais caro gente foi o creme tá vendo mas ele dura uma vida né então aí aqui tá o preço de tudo pra vocês certinho quem quiser dar uma pausa aí pra poder olhar certinho os valores gente eu não gravei tudo lá no supermercado porque a gente foi lá rapidinho e aí aqui na notinha dá pra vocês verem direitinho tá bom aqui gente no supermercado tem o cartãozinho deles aí a gente bate aqui ó pra ver se tem algum desconto tá vendo aí tem não aí eu não vou entrar e é isso aí no caixa também as meninas bate então gente aí a gente vai passando corredor por corredor aqui é o corredor dos temperos olha só tem muita opção acabou o mato deixa eu ver aqui o que eu vou pegar preciso de um sal esse aqui deixa eu ver tá vendo gente ó 29 centímetros o pacotinho com sal mas esse aqui tá muito grosso eu preciso dele mais fino não tem ah deixa eu ver esse aqui ah esse aqui esse aqui tá 25 centímetros aí eu vou pegar um sal olha só gente tem um gengibre e um pacotinho eu vou levar esse pacotinho esse aqui ó 2 e 9 tá vendo meu potinho lá em casa tem um pote gente esse sumo aqui de limão vou levar dois é muito bom eu tomo no shot e tempero carnes aqui gente molho de tomate olha só de vidro e tudo 1 e 9 eu compro desse aqui mas hoje eu não vou levar não porque em casa tem aí tem várias opções ó tem ele assim ó tomate em pedaços olha 89 centímetros aqui gente ó eu já falei pra vocês sobre a marca branca né a marca branca é muito boa gente é muito mais barata olha só 1,79 maionese é grande o vidro e é de vidro também olha só aí eu vou pegar uma peça aqui pra receita e uma peça aqui pra lanche né não que é o que a gente gosta mas ela é mais carinha tá vendo olha só gente o continente tem vários tipos de molho olha só acho que esse aqui é de cheddar não sei se esse aqui é cheddar né tem coentro e alho pita olha o preço 1,59 tem várias opções olha só 1,59 1,59 1,59 vou levar isso aqui gente alho fresco 1,49 vamos acelerar olha só gente tem essa planta aqui de latinha eu vou levar duas que eu coloquei na minha lista 75 centios e gente vou levar quatro dessa aqui ó é a cola zero do continente é muito boa gente muito muito boa mesmo e ela custa 43 centios cada latinha vou pegar quatro olha só gente eu fiz mais ou menos aqui ó não repara minha letra fiz mais ou menos aqui ó uma listinha com os valores já que eu li no site do futebol mercado pra gente não passar a gente já ter noção do que a gente vai gastar né aí que tem açougue assim e tem as carnes assim aí você tá ali olhando as carnes de porco esse aqui tá bom 4,99 o quilo gente 4,99 tá vendo aí esse aqui ó 4,89 11 bife bonito olha esse bonito olha eu gosto de bife assim fininho isso aí pode ser gente agora tô chegando aqui nos frios aí eu vou pegar o chê 1,49 1,49 olha só e mussarela deixa eu ver onde que tá vou pegar um queijo para barrar também foi amor aqui ó quando chega a 100 começa de novo tá pode ser o carrinho tá lá né amor vou pegar uma mussarela gente deixa eu ver aqui ah tá vou pegar desse aqui ó porque esse aqui é 3 euros e vem dois pacotinhos então sai 1,49 cada um agora gente aqui eu vou pegar um fiambre que é o como é que chama é presunto né eu gosto gente de pegar o extra porque o extra ele é peraí o extra ele é de presunto mesmo e o de pá é o apresuntado tá vendo e ele deixa eu ver o de pá é 1,59 perna extra é 1,99 tá vendo eu vou pegar um desse aqui e só daqui é só mas tem várias opções olha só vou ficar vela várias opções coloca agora aqui gente tô na parte das verduras aí vou pegar algumas coisinhas aqui de salada e tal deixa eu ver o que que tem aqui eu preciso de salada essa aqui gente é muito boa essa salada peraí que eu tô olhando aqui o preço aí vou levar essa mesa vou levar uma saladinha assim que vem rúcula alface e dois tipos de alface né gente a maçã vou levar esse pacotinho aqui ó 1,29 tá vendo é muito boa essa lança eu vou levar um pacote e gente vou levar também um pacote de laranja 2,1 3,49 2 quilos o tomatinho gente vou levar desse aqui tá vendo dessa vez veio no copo 250 gramas aí vou levar bem aí o Stefano pegou um peito de frango de frango lá também um quilo e pouco um quilo e 100 6,70 aí vou pegar mais verdurinhas gente ó o alho gente vou levar desse aqui tá vendo o pacote porque ele é bem roxo 2,49 eu vou levar esse aqui que é bom que ela da eu gosto eu gosto de cebola assim gente pequenininha olha só acho melhor que a gente usa uma só guardando cebola e um pacotinho de frango olha só gente eu vim pegar uma batata 3 quilos ó pacote assim aí eu vou escolher aqui eu vou levar um pacote vou levar esse pra você aí a banana gente nós vamos pegar esse aqui ó 1,35 aquizinho tá boa né só porque o Stefano gosta de comprar banana verde né nem verde que aí madurece no caso mas não tem só tem esse mas tá bom não vai só que a gente compra mais ver deixa eu ver nossa hoje não tá bom de banana aqui não deixa eu ver se eu gostei essa aqui tá bonita vê essa daqui essa tá bom tá melhor não vai essa olha só gente eu achei banana aqui ó aí a gente pese eu ponho aqui na banana e põe o pó de rubela pó de rubela é 1,59 a gente mesmo que pese mas sai aqui deu 2,32 a gente tem panetone aqui também olha só chocotone 6,99 o panetone normal 5,99 aí vamos aqui na padaria ver o que que tem de pão aqui vamos ver né é desses pão eu vi lá na mesa é bonito deixa eu ver se é duro não 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 é duro é talvez aqui vende o dela né não 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 tá chegamos aqui gente nos papéis higiênicos vamos ver aqui qual que a gente vai levar olha que molde a outra vez a gente levou desse ó qual que é o preço 5,49 foi manchadinha assim ó lembra tem vários tem esse aqui também molda o continente ó mas aqui não tem preço esse é duas folhas então mas foi desse que a gente levou da outra vez mas você falou 5,49 é diferente ah esse aqui é 3 folhas 3 folhas então é esse mesmo e esse aqui é 3,99 é o que? é ele 3 folhas decoradas ah amor é porque esse rolo aqui é menor do que aquele tá vendo aqui ó esse rolo aqui é grosso e esse é fininho vamos estamos aqui gente comprando é a Stefanina vai trabalhar hoje a gente tá meio que correndo contra o tempo tô aqui na faixa agora de sabão ai tá tão cheiroso ai que delícia o cheirinho vou comprar sabão em pó não vou comprar só maciante esse mesmo não quero ser sabão ainda esse aqui é do continente tá vendo 1,85 valeu ai eles ficam cheirando aqui humm esse é bom comeu rosa que fresca ai meu gente humm não é bom não senti da outra vez da outra vez a gente cheirou ele não gostou não deixa esse aqui mesmo quando vai sozinho nossa tá muito bom esse azul é muito cheiroso olha o ponto que chama 3,50 do copo é o mesmo preço lá do do vidro muito bom vou pegar também gente um papel toalha 1,19 eu uso muito isso aqui gente pra limpeza pra tudo o carrinho tá enchendo estamos aqui detergente já comprei no Lidl não precisa o que mais ai gente vou deixar eu mostrar pra vocês os preços olha só aquele lá grande eu paguei 1,9 1,5 litro esse aqui ó 99,500 gramas mas tem de vários tem dele grande também que é o 2,39 tá vendo por isso tá valendo a pena lá no vídeo olha só gente saco de lixo lá em casa a gente pega desse aqui ó pra levar esses dois né amor que é isso aqui ó 1,69 e 2 por 2,49 tá bom ai gente tem rola mas é 50 litros deixa eu ver o que eu acho de 10 litros agora será que tem? ele é um branquinho esse é 20 litros procurar olha só gente cheirinho assim ó de spray 99 nós vamos levar um tem vários sucções deixa eu ver a bucha de lavar vasilha que não é preciso amor eu vi no site que tem tipo uma promoção deixa eu ver acho que é essa aqui ó tem que ver tem essa aqui tá vendo mas no site tava 45 centimos ah essa aqui ó essa aqui mesmo que eu vi no site 3 por 45 centimos e é essa aqui gente vou levar uma dessa depois eu compro na tema vamos só por até 12 por 12 buchinhas sério? então nós vamos comprar então pra testar não consigo é aqui aqui a gente não precisa de nada não não bora pra lá gente já ali ali verduras muito bom agora aqui ó tá mais barato do que eu coloquei na lista esse aqui ó olha gente vou levar esse peixe aqui ó é muito bom né muito gostoso muito gostoso fala aí é preciado de peixe muito bom e ele gente parece até com o tilater tipo assim né não chega bem parecido mesmo não chega a ser coisa mas é bem bom mesmo mas é muito gostoso agora nós vamos pegar aqui outras coisas olha o salmão gente não vou levar não mas aqui ó R$4,99 ele vem assim ó três costas você vê? mas é o mesmo preço praticamente sim vamos pegar uma batata também gente pegar dessa aqui pega aí tá lá no fundo não chega não cuidado do seu toque tem que ser que tá embaixo não pode ser que tá em cima não gente eu sempre gosto de pegar o que tá atrás ou embaixo tô procurando aqui também pão de queijo mas aparentemente não tem nada vou pegar os sorvetinhos é comprar lá olha só gente vou levar uma banha de porco R$0,89 eu gosto de levar essa aqui ó porque eu tenho pouco espaço aí eu pego a pequenininha mesmo vai levar uma banha olha só gente agora a gente tá aqui na parte dos iogurts vou pegar isso aqui com pedaços de fruta gente é maravilhoso até o de pêssego eu gostei pior que eu não sei chegada no pêssego nossa é maravilhoso esse aqui levar só um e duas mas tem várias opções gente olha esse aqui por exemplo 1,12 com 4 ah esse aqui também tem pedaços e é isso vou pegar agora creme de leite esse aqui é maravilhoso faz doce sal tudo com ele aí eu vou levar seis que eu não gosto de ficar sem esse aqui gente de jeito nenhum mas tem vários e vários e vários olha gente tá vendo aqui leite condensado cozido é o doce de leite daqui fica muito bom muito parecido aí eu vou levar um leite condensado normal e um leite condensado cozido meu assistente esse aqui é o que? magro vai por que que é magro? qual que é a diferença? vai ser desgapado é pode ser mesmo vai ser aqui mesmo leite gente ó tem muita opção é é igual o creme o negócio tá pra esse mundo gente vou levar fermento olha aqui ó amor hoje o pote é grandão gostei 3,75 também né caro caramba mas compensa porque ele é grande você faz muito faço muito bolo eu amo bolo é um negócio que eu ganhei meu palado pra ficar né você gosta? olha o leite gente eu não vou levar daqui mas ó 93 centos dos dois da limosa e o do continente ó 78 centos aí o pack vem 6 gente ó esse mês nós vamos levar uma nutella também essa aqui ó 3,95 tem dessa aqui menorzinha olha que lindinho gente o copo 2,75 aí nós vamos levar essa daqui e é vidro gente ó o pote vidro ah amor aqui ó leite em pó leite em ninho pega lá esse ninho é o último mentira tinha que ser nosso gente olha o preço 10,55 caro demais olha gente vou levar a aveia esse aqui ó 79 centos 400 gramas esse aqui é um quilo por 1,79 deixa eu levar esse biscoito vou levar desse daqui porque ele vem em vários pacotinhos tá vendo ele fica embuchando no negócio no pote e vou levar também um biscoito creme crack deixa eu ver se eu acho esse aqui ó 100 centos mas é muito deixa eu levar um desse vou levar aqui gente também um cookie desse aqui ó 89 centos do continente mesmo um só amor não é 90 centos por aqui gente compramos água aí nós vamos pegar quatro pack desse né desse organizar lá aqui quanto que ela é 85 centos 84 centos 6 litros de água gente aí por semana a gente gasta mais ou menos 4 garrafão desse 4 a 5 é vamos levar desse aqui gente só de limão 2,69 6 garrafinhas que é muito boa muito boa muito boa tem de frutos vermelho você quer experimentar alguma? acho que nós levamos duas levou não levar mais uma? essa aqui né ah amor da outra vez a gente pegou essa aqui ó garda não sei o que lá e limão pegar essa aqui de frutas vermelhas então puxou? um pack assim? não é pra levar duas correntes ah ok entendi vou rasgar aqui pra não o que? sentar na cabeça as expressões o que ele quer dizer? sentar na cabeça lascar né ah sentar na cabeça entendi vamos levar duas queridos vermelhas acho que é melhor essa é de limão ah não essa aqui é de gardamano sei lá limão vamos aqui gente pra vocês verem nossa cara carrinho comprar e comprar e comprar comprar e comprar comprar e comprar olha lá aqui é biscoitos esse carrinho tá ramificando de lado gente eu tô achando rindo isso aqui é porque tá pesado aqui na frente não mas ele é vagabundo ele sempre assim carcão ai gente chegamos aqui no faixa mais doce é ah é como é que é? ah tá entendi por isso levamos esse aqui de espirais pessoal levar dois ou não? o que você acha? dois faz sopa faz macarrão macarronese faz ele ser com carne moída é isso gente vamos levar desse aqui é que mó espaguete esse aqui que você tá falando? espaguete vou levar um quanto que tá? 75 centímetros e o arroz o arroz é esse aqui não ah que susto gente acho que esse arroz tava 2 e 3 é esse preço aqui ó levar dois quilos aqui gente cada pacotinho tem um quilo levar dois e esse arroz é maravilhoso tem várias opções o açúcar também 1,42 deixa eu ver se esse pacote acho que tem um quilo um quilo só por quê? tem mais? não só esse tá bom o carro é top galera é né por que que ele é top? os 50 centímetros os 60 centímetros cara de pássaro não deixa eu ver gente qual farinha que eu vou levar tem essa eu não sei a diferença delas porque essa aqui ó tem 55 essa aqui tem 65 não sei se uma é mais fina pode ser isso não sei e elas tem aquele fermento? não aquela ali que tem que eu comprei errado é essa? então não tem ela não olha só gente vou levar aqui ó é tipo um happy dance tipo não né é só que esse aqui é integral ele é 1,79 e tem ali ele normal 1,49 vou levar integral olha só gente vou levar milho aí eu pego um packzinho assim com 3 ó é 2,39 o quê? tem várias opções vou levar também gente um caldo de quinoa vou levar um de carne um de galinho de carne 1,49 1,49 1,49 gente agora vou pegar feijão esse feijão aqui ó branco é o mais parecido com o nosso aí nosso ele é muito gostoso aí vou levar um desse 99 centímetros olha o feijão eu vou levar um desse e um de um preto o preto tá 99 centímetros muito bom olha só gente desse mês eu vou levar 3,5 pra ver se meu cabelo adapta porque nossa pantene não deu certo aí 6 euros cada um tá vendo? vou levar esse condicionador e esse shampoo 6 euros aí tem muita opção gente muita mesmo e vou levar também uma pasta de dente qual? do outro mês nesse passado a gente levou aquela Wright aquela Wright é muito boa eu também gostei qual que ela é? não tem ela não tô lembrando vou levar essa aqui gente Colgate 2 euros ou não é Colgate 2 euros vou levar essa mesmo pronto fechou gente comprinhas finalizadas estamos só esperando chamar no caixa e é isso pra casa agora a Stephanie ainda vai trabalhar meu Deus a marcho ae Vamos lá. Olha só, gente. Posicionei tudo aqui já. Vou gravar pra vocês. Sai aqui, tá faltando os frios e os negócios de higiene. Aí eu vou guardar isso tudo pra depois mostrar o resto. Tá bom? Gente, vou começar aqui pelas verdurinhas e frutas e aí eu vou passando pra lá, tá bom? Aqui, gente, assim mesmo eu comprei laranjas. Gente, laranja é uma delícia aqui. Esse aqui tem quantos? Deixa eu ver. Dois quilos de laranja. Dois quilos de laranja. Comprei manga. Ó, R$1,87. Eu acho que eu não mostrei lá pra vocês, né? Peguei banana. Olha que banana bonita, gente. Batata. Salada. Olha só. Já vem prontinho, gente. Só pôr no prato pra comer. Comprei tomatinhos. Eu amo, gente. A gente ama esse tomatinho aqui. Comprei maçã também. Cebola. Aqui tem 500 gramas, olha. Cebola. Alho, que eu gosto de fazer meu temperinho, né, gente? Uva passas, que eu não fico sem também. Aqui eu comprei um granulado também, olha. Eu gosto muito de fazer bolo formigueiro, de cenoura. Eu gosto de ter. Aí aqui, gente, tem arroz. Olha só. Os arroz, igual eu falei pra vocês, é um quilo cada um, olha só. Aí eu comprei desse aqui, ó. Origem América do Sul. Eu comprei dois, um açúcar de um quilo. Feijão. Ó, eu peguei meio quilo desse branco e meio quilo desse, gente. Porque feijão aqui rende bastante pra nós. Aqui tem caldos. Caldo de galinha e caldo de carne, que eu gosto também. Aqui peguei um leite condensado, porque eu já tenho um ali também. Peguei um leite condensado cozido, que é o doce de leite, né? Aqui o sumo de limão, que eu gosto de ter também, pra temperar carnes. E aqui milho. Olha só, peguei dois pequezinhos desse, gente. Eu não gosto de ficar sem milho, não. Qualquer coisa, tô colocando milho. É, peguei leite em pó também, ó. Esse nido aqui é nido. Ele tem 680 gramas. E peguei uma maionese também do Continente. Essa aqui é pra fazer receitas, né, gente? Ó, é vidro, viu? Vidro. Vocês viram o preço, né? É, seis creme de leite também, que eu não gosto de ficar sem. Seis caixinhas. Aqui, peguei a aveia de um quilo, gente. Minha aveia acabou. Passei ruim aqui. Não gosto de caceta, mas não. Eu amo. É, biscoito Maria. Aí ele vem assim, ó. Os pacotinhos. É, peguei esse aqui, creme cracker. Cookies. E peguei esse aqui também, olha. Parece aquele tortini, né? Peguei também. Aqui peguei macarrão. Peguei dois desse aqui, espiral, ó. Que eu gosto de fazer receitinhas, né, gente? Eu amo. Peguei um desse. Ah, é. Farinha de trigo. Essa aqui é o quê? Aqui. Peguei esse Happy 10 aqui também, gente. Integral. Eu amo. Isso aqui salva também, né? Com ovo, requeijão. É, peguei quatro desse aqui do Continente. Zero. É, cola. Peguei essa Nutella, gente. Olha que linda essa embalagem. É coisa do Natal. Linda, linda. É vidro, ó. Adoro. Aqui tem água saborizada. Pegamos de limão e pegamos essas duas aqui pra experimentar. Essa aqui é de frutas vermelhas. Gente, essa Fanta Maracujá é perfeita. Mas ela é 75 cêntimos. Aí eu peguei duas. Pegamos também essa maionese, que a gente é apaixonado. E peguei essa aqui temperada com álcool, ó. Essa aqui, gente, do Continente é uma delícia. Vocês viram o precinho também, né? Peguei fermento do grande mesmo, era o que tinha lá. Mas é bom que eu uso muito, né? Gengibre em pó. Que o dali tá acabando. E sal, gente. Pacotinho sal de um quilo de sal. Esse aqui é mais fino, tá vendo? Que aqueles lá que eu tava mostrando. Não sei se dá pra ver aí. Mas, ó. Um pacotinho. E é isso. Agora eu vou mostrar o restante. Ah, gente. Vou mostrar pra vocês aqui dentro do meu armário, ó. Pra vocês verem. O que é que tem, o que é que não tem. Aqui ainda tem desse Nesquik Zero. Meu caputino. Aqui tem um leite convençado, tá vendo? Que eu falei pra vocês. Sardinha, essência de baunilha. Baunilha. Acho que fala assim. Pipoca. Coco ralado. Café. Maisena. E aqui tá um suporte do macarrão. Esse aqui pro parafuso. E aquele... Pra aquele compridinho, tá vendo? E aqui tá meus leites, gente, ó. Aí tem isso dentro do armário. Que aqui eu tenho pouco espaço também, tá vendo? Aí eu vou organizar agora. Depois eu mostro a organizadinha. Mas antes, gente, de guardar isso. Vou saborear uma laranjinha. Vou descascar ela. Ai, gente. Deixa eu ver. Ela tá. Ela tá diferente aqui, olha. Pensei que não fosse laranja. Pelo amor de Deus. Laranjas. Deixa eu ver aqui. Você tá espirra na cara da gente. Agora... É... 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 Obrigado. Obrigado. Pessoal, gente, esses aqui são os potinhos que eu gosto de organizar aquelas coisinhas ali. Ainda mais, né? Aí esses aqui eu comprei logo quando eu cheguei. Pra poder organizar em potes assim, ó, fica mais fácil, né? Aí esse aqui eu gosto de pôr aveia, que eu vou repor. Aqui tem fubá. Aqui farinha de trigo. Aqui eu vou colocar açúcar. Esse aqui, gente, não é rosa porque não tinha, não tinha, vocês acreditam? Só tinha essa cor. Essa era mais que combinava assim, né? Clarinha, né? Neutra. Aí aqui tem o pote pra colocar o leite em pó. Aqui do arroz, assim que esse daqui acabar, eu preencho, né, com o que eu comprei. Aqui esse macarrão fino. E aqui eu vou colocar esse macarrão aqui, espiral. Aí fica organizadinho, gente. Ah, gente, tem esses aqui também, ó. Esse aqui que é da batata palha, que tava ali em cima. E esse aqui de biscoitos, tá vendo? Aí eu coloco misturado, gente. Mesmo, gente, não murcha. Vocês acreditam? Fica ótimo. Aí fica organizadinho, né? Aí tem esse do biscoito e esse da batata ainda. E aí tem? E assim ficou pronto. Então, vamos lá. Olha só, gente, a organização do meu armário fica assim, ó, da minha parte, né? Aqui tem fã integral, que eu comprei ontem, tem biscoito, lá fica o fermento e o negocinho de batata. E aqui ficam os outros potes, tá vendo? Só o de macarrão, que não cabe aqui, que eu coloco ali do outro lado, mas aí fica tudo organizado. Olha que benção, gente. Muito bom, né? Ah, gente, faltou a Nutella também, que eu vou deixar ela aqui em cima. Olha só, gente, o macarrão ficou bom. Aí cobi um pacote inteiro aqui. Olha só, fica ótimo, bem organizadinho, né? Então, gente, aqui tá os gelados, ó. Aqui tem o bacon, né? Bem fatiadinho assim. Queijo, que eu gosto de comprar ele também raladinho, sabe? Iogurtes com pedaços, gente. Esse iogurte é maravilhoso. Muito gostoso. Esse aqui é o creme cheese, né? Que fala queijo fresco. Eu acho que é creme cheese, gente. Banha de porco. Aqui tem feijucheda, fiambre. Aqui tem o peito de frango, que eu já vou deixar ele picadinho. Eu deixo metade bife pra fazer filézinho e metade eu já corto pro estrogonofe. Aqui tem bifes de porco. É muito gostoso também. E aqui batatinhas pra fritar. E o peixe, gente. A gente tem esses peixes aqui, ó. Nossa, ele é muito bom. Onde que eu fizer, vou ver se eu gravo pra vocês. E é isso, os frios. Já agora, os produtos de higiene. E produtos de limpeza. Na verdade, produtos de limpeza não tem quase nada, né? Aqui tem saquinhos de lixo. Eu comprei dois assim, vocês viram lá, né? Peguei uma pasta de dente dessa Max White. Papel e toalha. Comprei quatro dessa água. De seis litros. Esse negocinho de cheirinho, gente, é muito bom e é um euro. Muito baratinho. Aqui, amaciante. Maravilhoso. E shampoo e condicionador, gente. Eu comprei desse aqui, da 3CM, tá vendo? Ele é bem grandão. 700ml. Vamos ver como é que vai ser no cabelo, né? Aqui tem esponjinhas, né? De lavar a louça, irmão. E aqui tem sobradas, ó. Pronto. Foi isso, gente, as nossas compras de hoje. Ah, gente. Faltou mostrar pra vocês, ó. O papel de higiene. Eu comprei esse aqui, tá vendo? Decoradinho. Três folhas. Muito bom. O rolo dele é maior, tá vendo? Muito bom. Então, gente, eu já organizei aqui a geladeira. Os ovos ficam aqui. Aqui tem uma dúzia. Que são os molhinhos que a gente pediu comida japonesa. Aí vieram. Mas, ó, tá tudo organizadinho aqui agora. Banho, os danos, tá tudo ali atrás. Aqui estão os meus tomatinhos já higienizados. Aqui tem os coisinhas de limão. Tudo arrumadinho, gente. Olha os frios. Eu deixo assim. Aí eu coloco o cheddar e o queijo aqui e o fiambre aqui. Aí tudo organizadinho. Aqui tá as verdurinhas, ó. Salada. Aqui tem cenoura na novinha. Flamengo, maçã, tudo aqui, ó. Aqui no armário, gente, ficou assim, tá meio mutuado, né? Mas tá organizado. Ai, ai, ali tá o restante, né? Das coisinhas que não coube no pote, mas tá tudo organizadinho. O milho tá lá atrás, creme de leite, leite condensado, os macarramos. Tudo arrumadinho, gente. Aqui é o outro, né? Que lá na geladeira tem um... Tinha um aberto já. Aí ficou tudo organizadinho. Ali tá o feijão. Aqui embaixo eu deixo esse meu liquidificador pequenininho. A água, meus talheres de silicone, que eu amo, né, gente? E aqui o arroz e o macarrão. Que isso bem. Tudo organizadinho, gente. Bancadinhas já brilhando. Tudo limpinho, tudo no seu devido lugar. Ai, gente, que paz. Olha só, gente, aqui ó, tá a lista de compras. Vou passar devagarzinho, mas eu mostrei a maioria dos preços lá pra vocês, né? Aqui, gente, tá o valor final. Pera aí. Aqui, ó. Esse que foi o valor total, gente. Todas as compras. Eu não sei se fala a quantidade de itens. Mas é isso. 151,63. Então, gente, vou aproveitar e finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá? Espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa compra do mês. Provavelmente vai ser a última compra grande, né, gente? Do mês. E aí, ano que vem, né? Eu gravo pra vocês a primeira. Então, é isso, gente. Já deixa um like aqui. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho também pra toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube notificar vocês, tá bom? Deixa aí o valor aí da compra, tá? Pra vocês terem uma noção de quanto fica mais ou menos a compra aqui em Portugal. Tá bom, gente? Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!